Os casos de Covid-19 estão crescendo em todas as regiões do Brasil, depois de a pandemia ter dado sinais de controle. Das 27 unidades federativas, 18 apresentaram alta no longo prazo, ou seja, nas últimas seis semanas. Em algumas cidades, o uso de máscara voltou a ser obrigatório em lugares fechados. Dados oficiais mostram uma alta de 73% na média móvel diária de novos casos em 31 de maio, na comparação com o início do mês. É a maior em dois meses. Em São Paulo, cidade mais populosa do país, as internações em decorrência do vírus foram alarmantes. Houve um salto de 69% em três semanas. Em todo o país, esse número cresceu 18% em uma semana, informa o boletim InfoGripe da Fiocruz de 1º de junho. Enquanto os casos de infecção explodem, há estabilidade no registro de mortes. O Brasil registrou em maio 3.176 óbitos por Covid-19, o menor número mensal desde o início da pandemia. Para se ter uma ideia, em maio de 2021, 59.010 brasileiros morreram em decorrência do vírus. A grande diferença entre os períodos foi a vacinação. Naquele momento, apenas 10% da população havia tomado as duas doses da vacina contra a Covid, enquanto agora 77% das pessoas estão totalmente imunizadas. E, conforme a Fiocruz, há um aumento de mortes e internações, justamente por conta da estagnação da vacinação com doses de reforço. O infectologista Marcos Caseiro classifica como assustadora a explosão de novos casos de pessoas infectadas com a Covid-19. Nós estamos tendo, claramente, uma explosão de casos, um número de casos assustadoramente altos. nós vínhamos numa situação de relativa calmaria, né? Mas os casos estão aumentando de uma forma impressionante, ao ponto de, por exemplo, semana retrasada, eu no plantão, num hospital público de infectologia que nós temos aqui, nós não tínhamos nenhum caso internado. Nós estamos com sete, sendo que quatro na UTI e três pacientes na enfermaria, pacientes graves. Absolutamente todos os pacientes ou não têm a vacinação completa ou não tomaram a vacina. Eu acho que a gente tem que servir de alerta e a gente tem que servir nesse meio de informação para que as pessoas definitivamente entendam a importância que é a vacina. E as pessoas podem se perguntar, puxa, mas eu tomo a vacina e pega? Pega. Pega, mas não faz forma grave, não vai para a UTI, não é entubada. É isso que a vacina nos traz de garantia, com essas cepas que vão modificando. O Ministério da Saúde planeja estender a aplicação da quarta dose da vacina contra a covid-19 para a população com 50 anos ou mais e para profissionais da área da saúde. Já pessoas imunossuprimidas, aquelas que têm baixa imunidade devido a doenças como câncer e AIDS ou que já fizeram transplante, por exemplo, a partir de 12 anos deverão domar uma dose de reforço, a quinta para o grupo. A piora da situação é registrada depois de o Ministério da Saúde, contrariando determinação da Organização das Nações Unidas, ter anunciado no dia 22 de maio o fim do Estado de Emergência e Saúde Pública de Importância Nacional, a ESPIN, provocado pela pandemia da covid-19. O encerramento do Estado de Emergência foi visto de forma crítica por especialistas e autoridades políticas, uma vez que se deu o mesmo com o aumento de casos e a chegada do inverno no país, período em que é comum agravar o contágio do vírus respiratório. Marcos Caseiro ressalta que o fim da obrigatoriedade nacional no uso das máscaras foi uma decisão precipitada. E o único jeito de a gente sair dessa situação é utilizando máscaras, principalmente em lugar fechado, nós não deveríamos ter retirado a máscaras. Isso é uma atitude precipitada, absolutamente inadequada. Ela foi de encontro com a Organização Mundial de Saúde. Nós estamos com uma epidemia em andamento e em nenhum momento se discutiu que a epidemia estava resolvida. E precipitada e eleitoreira, eu diria. E o resultado está aí, né? Os casos aumentando dentro das escolas, em todo lado, está todo mundo infectado, minha irmã, meu irmão está infectado. É impressionante o número de casos que tem aparecido. Felizmente, para quem tomou vacina, os casos são mais leves, né? Nézio Fernandes, presidente da Conas, criticou a forma como o governo decretou o fim do estado de emergência. Ele ressaltou que a medida trará dificuldades para a aquisição de vacinas e medicamentos, para que uma série de medidas mais rápidas sejam tomadas pelos estados contra a pandemia. Além disso, a agilidade da resposta a uma eventual nova onda da pandemia ficará comprometida, segundo ele. O presidente da Conas ainda alerta que a medida pode passar uma falsa sensação para a sociedade de que a pandemia acabou. Os especialistas em saúde são unânimes quando o assunto é proteção contra o vírus. De acordo com o Instituto Butantan, 96% das mortes por covid são de quem não tomou a vacina. Por isso, a proteção coletiva contra o vírus é essencial. No país, as vacinas são distribuídas gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, a partir de crianças com 5 anos de idade.